Olá pessoal do Vitrina Acadêmica, eu sou Arthur, monitor de física e hoje estaremos falando sobre condutores em equilíbrio. Os condutores em equilíbrio eletrostático estão em uma condição aonde os elétrons de um corpo não tem direção determinada, ou seja, eles se espalham de formas desordenadas. Aqui não há corrente elétrica e o movimento dos elétrons é caótico. Mas como sabemos que um corpo está em equilíbrio eletrostático? Quando um condutor é carregado, os elétrons do corpo se distribuem na superfície externa desse condutor e isso garante que um corpo esteja em equilíbrio eletrostático. Porém, se aplicarmos uma diferença de potencial, uma DDP, sobre esse corpo, ele não irá movimentar os elétrons de forma desordenada mais. Ou seja, os seus movimentos de elétrons passarão a ser de forma ordenada, terá uma direção. E dessa forma, saímos do equilíbrio eletrostático. E quais as características do equilíbrio eletrostático? As características do equilíbrio eletrostático são Campo elétrico interno nulo. Aqui, a anulação dos efeitos nocivos da passagem de corrente elétrica no interior dos condutores. E aqui temos o que chamamos de brindagem eletrostática. Tendo em vista que ele é nulo, podemos dizer que não há diferença de potencial. E se esse objeto tiver carregado, suas cargas vão se distribuir na superfície do material. Também temos como característica do equilíbrio eletrostático o potencial elétrico interno, que é constante. E o potencial, em qualquer ponto interno do corpo, é igual à superfície. Dessa forma, toda a superfície desse material está sob o mesmo potencial. Ou seja, essa superfície é equipotente. O campo elétrico externo de um condutor em equilíbrio. Aqui, quando ele está carregado, ele sempre será perpendicular à superfície. Então, carregado positivamente, as suas linhas de força ou de campo estarão sempre apontando para fora. E carregado negativamente, as suas linhas de forças serão apontadas para dentro. Vale lembrar que essas linhas estarão fazendo um ângulo de 90 graus em relação à superfície do condutor. Uma observação. Uma consequência da brindagem eletrostática é que a densidade das cargas não é constante. Ou seja, se tivermos uma região pontuda em um condutor, haverá um enorme acúmulo de carga naquela região. Aqui, um exemplo. Digamos que o material não seja esférico e tenha uma superfície pontiaguda. Então, as cargas irão se concentrar nessa parte pontiaguda. Ou seja, ali haverá um maior acúmulo de cargas, como já foi dito anteriormente. Aqui, haverá maior campo elétrico e a consequência é o poder das pontas. Um exemplo de superfície pontiaguda são os para-raios. As superfícies pontiagudas, por terem uma grande curvatura das pontas, aumentam o seu campo elétrico e o acúmulo de cargas, facilitando a descarga das nuvens, no exemplo dos para-raios. Bom, galera, por hoje é só. Quem puder dar aquele curtinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não estar perdendo nenhuma das notificações. E aqui tem as nossas páginas também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Quem puder seguir, um forte abraço. Até a próxima e tchau, tchau.